Não tenho como lhe agradecer O que fez por mim E ainda vai fazer De muitas guerras ele me livrou E nesta terra me fez vencedor Olha, a tempestade já parou E ergueu as suas luzes E me livrou Olha, o mar revolto já querendo Ver de suas mãos O teu profundo amor Não tenho como lhe agradecer O que fez por mim E ainda vai fazer De muitas guerras ele me livrou E nesta terra me fez vencedor Olha, a tempestade já parou E ergueu as suas luzes E me livrou Olha, o mar revolto já que tomou Do ver de suas luz E do teu profundo amor Olha, a tempestade já parou E ergueu as suas luzes E me livrou Olha, o mar revolto já que tomou Do mover de suas mãos E do teu profundo amor Do mover de suas mãos E даша Peguáprim A tempestade já que tomou Fácil E se aproximou E daอน E se aproximou E se aproximou Deus E se aproximou Fácil translator Legenda Adriana Zanotto